Neutralidade, tem problemas, vamos fazer uma lei para tratar de neutralidade. A questão de privacidade ocorre, a justiça precisa de lei para poder decidir de uma forma isonômica, homogênea, para tomar suas decisões, vamos fazer uma lei para aquilo. E nós, porque nós temos toda uma legislação. Se a internet é esse espaço que eu falei, virtual, é a sociedade virtual, as leis que estão aqui valem lá. Então, é isso que eu coloco. Então, eu tenho esta dúvida, e eu, todos aqui estão de acordo com o Marco, mas eu tenho essa dúvida, se é o caso de nós regularmentarmos dessa forma a internet no Brasil. Mas é uma dúvida. Eu posso até ser convencido, ainda vou conversar mais um pouco com o relator, para ver onde, e com outros companheiros aqui que pensam como eu, para ver como é que a gente pode resolver isso. Então, eu falei essas coisas para dizer que essa questão da privacidade, da proteção da informação, é muito relativo. Deixa eu dar um fato, vou dar um fato para vocês, que vocês não viram, talvez. Ontem, 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 o Estadão, o Estadão, na sua edição das 21 horas e 54 minutos, 24 minutos, publicou que o Tribunal Superior Eleitoral fez um acordo com uma instituição privada chamada Serasa, que todos nós conhecemos, que controla nossas contas, a Serasa, para fornecer as informações, o cadastro dos eleitores do Brasil. Ele é todo cidadão que tem mais de 16 anos, está nesse cadastro, um cadastro que é o mais atualizado do Brasil, que é atualizado de dois em dois anos, por um acordo. Olha, eu estou falando do Ordem da Justiça. Ele transfere para Serasa uma empresa privada, que tem milhares de clientes. Então, essa questão de privacidade é uma coisa relativa. É claro que isso vai ter consequência, nós vamos discutir, nós vamos registrar, nós vamos fazer PL, um projeto de lei para anular o decreto legislativo, vamos fazer isso tudo. Mas vejam vocês, então, a proteção das informações do cidadão é uma coisa muito relativa. Não é por causa da internet, é por fora da internet. Eu estou falando e estou denunciando até aqui, este absurdo de um órgão da Justiça ceder, por acordo, não se sabe em que nível, este cadastro, o cadastro mais completo que existe dos cidadãos do Brasil, porque são aqueles que estão acima de 18 anos. Então, eu fico sempre em dúvida, e volto, falei isso para voltar ao assunto, de que talvez pudéssemos pensar em legislar algumas questões mais focais e deixar a coisa andar. Outro aspecto, eu vou encerrar, meu cara, obrigado, presidente, eu já vou encerrar. Outro aspecto importante é que nós estamos justamente neste momento vivendo essa transição dessa sociedade real. Eu me lembro quando eu estudei matemática superior aplicada. Você sai do mundo real, vai para o mundo virtual, resolve os problemas e depois volta para o mundo real. É uma questão fantástica. Nós estamos vivendo, a sociedade virtual é uma realidade, está se formando. Na medida em que a capilaridade da internet aumenta e vai alcançando a todos os cidadãos, nós vamos tendo essa possibilidade de ter ainda coisas importantes a serem introduzidas, aí sim vou falar, num marco legal. Mas será que é esse o momento? Eu tenho essa dúvida e eu vou voltar a conversar com o deputado Molon para discutir. A minha dúvida é essa aí. Eu falei essas coisas, não vou fazer nenhuma pergunta, apenas coloquei essa preocupação, porque estivemos aqui juntos no começo disso há cerca de 10, 15 anos e agora nós estamos nesta fase, nesta tendência de fazer uma regulamentação. Então esta é a minha colocação, eu agradeço e peço desculpa que avancei um pouquinho no tempo. Muito obrigado. Muito obrigado.